Opa! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e é uma satisfação ter você conosco. O vídeo completo vem logo após a vinheta. Então, senta aí e vamos assistir juntos. O que levamos da vida? É isso que nos perguntamos todos os dias. E vivemos intensamente em busca dessa resposta. E você, já descobriu o que levamos da vida? Lembrando que esse é mais um vídeo com o apoio da VIP Rastreamento, nosso patrocinador oficial. Eu gostaria de pedir para você deixar seu like no vídeo. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa aí o sininho que você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Agora sim, vamos ao nosso conteúdo de hoje. E o município da vez é Carnal Bares, na região do Vale do Açúcar. Carnal Bares está distante de nossa capital natal, cerca de 215 quilômetros. E é uma cidade que tem aproximadamente 10.500 habitantes, distribuídos em uma área total de 529 quilômetros quadrados. Quem nasce em Carnal Bares é chamado de Carnal Bense. De acordo com uma pesquisa que eu fiz na internet, a cidade de Carnal Bares começou lá nos anos de 1880, quando o único morador da região era o Sr. Antônio Pereira de Albuquerque. Fala-se que essa região era de uma vista ampla, verde e muito bonita, com muitas carnalbeiras e ao redor havia terra muito boa para o cultivo. Se você não sabe o que é esse desafio, eu vou deixar um card e um link na descrição, que te leva até o vídeo explicativo. O próximo morador da região seria o Sr. Abel Alberto de Fonseca, que iniciou as primeiras construções, se tornando pioneiro na organização urbana da povoação que ali estava nascendo. Através da participação de figuras dedicadas à comunidade, o povoado começou a se desenvolver. E entre elas destacam-se o Monsenhor Honório, que foi o primeiro vigário, a professora Adalgisa Emília da Costa, que era uma incentivadora cultural, Celina Moura e Olavo Lacerda Montenegro, que lutaram pela emancipação política. Foi quando, em 18 de setembro de 1963, através da Lei nº 2.927, Carnal Baez desmembrou-se de açúcar. Após 11 anos de sua emancipação política, Carnal Baez enfrentou sua mais terrível batalha, a luta contra a fúria das águas. Em 1974, uma enchente destruiu a cidade, e a população ficou desabrigada. Mas, apesar do sofrimento, o povo resistiu. Com a participação dos governos federal, estadual e municipal, a cidade foi reconstruída em outro local. E essa é a Carnal Baez de hoje em dia. Mais uma missão cumprida, e parabéns para todos os carnalbenses, pois a cidade de vocês é muito charmosa. E esse foi o vídeo de hoje. Pudemos conhecer um pouco mais da história de Carnal Baez no Rio Grande do Norte. Soubemos o que aconteceu e como está a cidade hoje em dia. Sempre nós vamos lembrar. Se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Um forte abraço nosso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri